Fala galera, tudo beleza? Então vamos continuar o nosso Let's Play do Mega Man X 2 Bom galera, eu acabei pegando aqui Capacete da armadura, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como eu peguei Porque eu tava gravando o vídeo Tipo, eu não tava gravando, eu tava treinando Mas eu só acabei fio da mãe Eu acabei pegando ela e acabei salvando Mas eu mostro pra vocês de boa Morre Bom, ignora ali em cima Na vida, quem quiser pegar pega com a Search wheel Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada Baiaco gigante Ai Vai, 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 vai Ai caramba Ai caramba Vem Vem, desce Não é um homem não? É, não é um homem, é um peixe Roubou Vocês destruem o laser O negócio é destruir o laser Opa O que 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 tem aqui? Bosta nenhuma Cuidado com esses bichos aqui elétricos do capeta Beleza 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 Vamos Vamos Nossa, ainda bem que esse bichinho tava aí Primeira vez que eu agradeço por levar um ataque Nossa Merda Voltou daqui Ah vá Ah, destrói, destrói, destrói Aí Merda Não tem essa nadadeira Aí, agora só destruir o laser Ah não, tem parte de cima também E eu achando que tava livre Uh Uou Aê Bom Acho que era só isso que me interessava destruir mesmo Deixa eu ir na frente, viado Você pode nadar, né Sobe O que que tem aqui? Não Filho da mãe Eu não queria vir pra cá Agora já foi, né Opa Opa Beleza Sobe, sobe Opa Sobe, sobe Beleza Ali na frente tá o chefe Então a equipe é a Sei lá outra coisa aqui Acho que é Search Will Bom O chefe aqui é bem chato Agora Pra quem não tá acostumado Ele vai ser bem chato Tipo eu Bom, então É desoeiro Nossa, que filho da mãe Tome Ah Não sei o que esse ataque faz Não Nunca deixei ele usar Aham Quantas vidas Ah, beleza Nossa, velho Nossa, que mentira Não Agora eu tô com o sangue cheio Não Qual é? Quatro minutos Toma Ai Tio da mãe Ah, tá de palhaçada, né Agora você não escapa não Toma Ganha Desculpa Ganhamos a Bobo Splash Pronto Agile Surge E Violin Ah, vocês leem aí Código Bom, galera Eu vou aqui na fase do Crystal Snake Só pra mostrar pra vocês, tá Aham Beleza Nossa, quase Lembrando que eu não vou matar o chefe dessa fase agora Só tô aqui pra mostrar pra vocês aonde tá a armadura Que eu acabei pegando sem querer Será que eu consigo? Não Sai, sai Beleza Vamos lá Ah, não acredito Opa Toma Aqui Olha na frente Aqui, galera Vai tá O negócio A cápsula Aí vai dizer tudo Aí vai mostrar essa arma aqui automaticamente Aí ele vai usar E vai vir pra cá Vocês venham Subam Estão seguindo reto Vai sair aqui Onde tá sua vida Beleza, galera Deixa eu sair Oh Aí Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo Fuuu Ai Tchau 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 Obrigado.